Dados casos de febre amarela em todo o país, a procura pela vacina nos postos de saúde aumentou. Por isso, a Secretaria de Saúde enfatiza a prioridade pela vacina e suas faixas etárias. As pessoas com idades de 5 anos que já tomaram duas doses da vacina não precisam ser vacinadas, pois já foram imunizadas, não necessitando de reforço a cada 10 anos, como era anteriormente. A orientação e a indicação para a vacina são crianças à primeira dose aos 9 meses e a outra dose de reforço aos 4 anos de idade. Pessoas a partir de 5 anos que receberam uma dose de vacina antes de completar 5 anos, administrar uma única dose de reforço. Se já tomou duas doses e está anotado no cartão de vacina, não precisa tomar outra dose. Pessoas acima de 5 anos que não têm comprovante de vacina ou nunca foram vacinadas, administrar uma dose de vacina e uma dose de reforço 10 anos após esta dose. Gestante não deve tomar vacina. Mulheres amamentando com crianças até 6 meses, a vacina não está indicada. Pessoas acima de 60 anos que nunca tomou vacina, o médico irá avaliar os riscos e benefícios. A indicação para viajantes. Indica para residentes ou viajantes para as áreas de riscos, recomendação da vacina pelo menos 10 dias anterior à data da viagem. Todos os estados das regiões norte e centro-oeste, Minas Gerais e Maranhão. Alguns municípios dos estados do Piauí, Bahia, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Indica também para pessoas que se desloquem para países em situação epidemiológica de risco. Indica e Maranhão